Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui mais um momento no carro aqui As últimas vezes que eu estava no carro eu tinha esquecido a câmera ou no escritório ou em casa Mas eu estou aqui, eu estava olhando aqui na lista agora de coisas que as pessoas me perguntaram E uma das perguntas que me fizeram é por que eu sou contra dropshipping Por causa da minha experiência no passado com dropshipping Então assim, eu quero te contar agora um pouquinho sobre dropshipping bem rapidinho Dropshipping primeiro para quem não sabe o que é dropshipping Dropshipping é você vender, dropshipping é você mandar algo direto para o cliente final Se você parar para analisar, o que a cápsula faz é dropshipping Ela faz dropshipping nacional Só que o dropshipping, quando as pessoas falam assim, é um dropshipping importado O que as pessoas fazem? Elas vendem o produto no site, mesmo sem ter esse produto Quando o cliente compra o produto, ela vai e compra o produto na China E manda entregar esse produto direto para o cliente final Beleza, bacana Isso é legal porque você não tem que se preocupar com o fluxo de caixa, etc, etc Porque você usa o próprio dinheiro do cliente para poder comprar o produto No entanto, nós temos um pequeno problema Eu trabalhei com dropshipping há muitos anos atrás Eu cheguei a faturar mais de 4 milhões por mês com dropshipping E foi assim, bacana, eu achava que era top, etc Só que todo mundo que eu conheci, que trabalhou com dropshipping, quebrou Inclusive eu Porque é impossível você não quebrar trabalhando com dropshipping Se você está trabalhando com dropshipping, se você está tendo resultado com dropshipping É só questão de tempo até você quebrar Não é se você vai quebrar, é quando você vai quebrar Então, eu acho assim que não vale o estresse Não vale a dor de cabeça E aquilo que eu sempre falo Eu prefiro 50 mil por mês para o resto da minha vida do que 1 milhão agora E daí depois não tem mais nada E no dropshipping o que você tem é mais ou menos isso Você tem esse 1 milhão agora E depois você não tem mais nada E um monte de processo que você tem que responder E acaba comendo esse 1 milhão que você ganhou Então, não recomendo para ninguém Outro ponto, dropshipping não é legal Entendeu? Não tem como você justificar as receitas do dinheiro para você Porque pensa o seguinte O cliente te pagou 300 reais Beleza? Beleza Aí você comprou esse produto lá na China por, sei lá, 10 dólares, 15 dólares Não importa o preço Mas você mandou entregar direto para o cliente Só isso aí já se classifica como crime de evasão de divisas Entendeu? Porque você vai estar Você vai estar mandando dinheiro para fora de maneira irregular Para poder comprar essa mercadoria E você não tem direito de comprar essa mercadoria A pessoa teria que comprar direto no site lá Existem sim maneiras de fazer isso legalmente Dentro da lei É fiscal Só que você vai ter que ter uma corretora de câmbio Não vou nem entrar em detalhes Mas existe maneira de fazer legalizado Fiscalmente falando Do qual era a maneira que eu trabalhava No entanto, mesmo que você faça O fisco Ali está legalizado Não é nem legalizado O que eu quero dizer Tipo assim Está no ponto de vista Está tudo declarado Está tudo entendido pelo fisco E etc Mesmo você fazendo desse jeito Você vai ter problema com o CDC Código de Defesa do Consumidor Que é... Qual o problema? O cliente Quando ele compra o produto de você Lá no site você pode falar Que vai demorar 45 dias úteis Que vai demorar 60 dias úteis Não importa o que você vai falar no site O cliente concorda Ele fala Não, show Vou esperar Porque está muito mais barato Do que eu compraria aqui No entanto Depois de 30 dias 40 dias O cliente Começa a abrir reclamação E ele abre uma reclamação Por exemplo No cartão de crédito dele O cartão de crédito Estorna o valor na hora Para ele Então assim Na hora eu feito o estorno Para ele E você E a mercadoria está A caminho do cliente Vou dar um exemplo Então você perde a mercadoria E perde o valor Que você recebeu Não bastando isso Existem muitos processos Que os clientes Acabam entrando no PROCON No Juizado Especial Alegando que Ele Que não recebeu a mercadoria Que não recebeu a compra E tal E daí o Juizado Especial O PROCON Pelo Código de Defesa do Consumidor Você é condenado A fazer a devolução Em dobro do valor pago Pelo cliente Então se o cliente Pagou R$300 Você vai ter que devolver R$600 Entendeu Isso quando o que Existe outro caso ainda Por exemplo Já aconteceu também No passado O cliente Entra contra a empresa Porque atrasou a mercadoria O chinês Sempre atrasa Não existe um padrão De qualidade Para esse tipo de produto Chinês São excelentes O Apple O iPhone É feito na China A maioria das tecnologias São feitas na China No entanto O brasileiro Quando ele vai negociar Com o chinês Ele quer preço E o chinês Ele abaixa o preço Retirando a qualidade Então fica uma coisa Com péssima qualidade E beleza Um custo baixo Mas qualidade Lá embaixo Mais baixo ainda Então assim Você tem problema De qualidade Você tem problema De troca Você é obrigado A dar garantia De aquilo que você vende Então assim Você vai trocar Você não tem estoque No Brasil Então você vai trocar Você teria que mandar o produto De volta da China Mesmo que você compre Outro produto Nós estamos falando De mais meses Mais reclamação Do cliente Então o que que mata O processo do dropshipping Em si É o CDC É o Código de Defesa Consumidor É os direitos Do consumidor E isso é correto Ele comprou a coisa Ele tem direito A receber aquela coisa E o mais breve possível Certo O cliente tem pleno direito Ao arrependimento Então ele pode desistir Da compra Pela lei brasileira Depois de 7 dias Da compra recebida Na casa dele Ele pode desistir Da compra Sem nenhuma justificativa E você ainda tem que pagar Para retirar o produto Na casa dele Entendeu E você tem que devolver O dinheiro Então tem o chargeback Que é o cliente Ligar para o operador De cartão Pedir o cancelamento Da venda Porque não recebeu o produto Aí a operadora Vai falar com você Você entregou o produto Aí mesmo que você vai E você comprove Ali que você entregou O produto Você coloca ali O código de rastreio Esse código de rastreio É internacional Operadora de cartão Não vai aceitar E você vai ficar Sem o seu dinheirinho Então o que acontece Com todo o dropshipping Ele começa muito bem Ele explode de venda Começa a ganhar dinheiro E daí um prazo Ele tem um ciclo de vida Ele tem um ciclozinho E daí nesse ciclo de vida Vamos colocar aí de 3 Começa em 3 meses E vai até uns 10 meses Mais ou menos No máximo O cara quebra totalmente Perde tudo que ele tem Tudo que ele conquistou E se ele tinha qualquer coisa Do passado Ele ainda perde também Então assim Não recomendo Nem para o meu pior inimigo Não trabalho com dropshipping Desse tipo internacional Existem dropshipping nacionais Por exemplo A cápsula é um dropshipping nacional Nós temos a mercadoria A pronta entrega Quando o cliente faz a compra Em uma hora O produto já saiu Então você não tem que estocar Entendeu? Você não tem que se preocupar Com isso Mas O dropshipping internacional Usando a China Usando esses wholesales É furada Total 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 Assim Segue o que eu estou falando Entendeu? Quando eu falo com as comidas Lá com os pratos Que eu vou comer Segue o gordo Chega atrás do gordo Pede o mesmo que ele Que vocês vão se dar bem Não precisa nem perguntar O que que era não Então Se vocês querem Chegar Né? Se inspirar aí De alguma forma Aprenda principalmente Não só com os meus acertos Mas principalmente Com os meus erros E esse foi um erro Assim Grotesco Que eu cometi Qual eu me arrependo Amargamente O qual eu tive que responder Por Dezenas Centenas Milhares De De Procon E de juizado especial E o que Assim Chegou até ao ponto Porque chega um momento Que você Existem muita gente Entrando contra você No Procon Reclamando da sua empresa No Procon Que o Ministério Público Começa a atuar O Ministério Público vai Então você já imagina Você ter o estresse De ter que Explicar pro Ministério Público Aquilo ali Porque pra eles É como se fosse um golpe Porque o cliente Comprou e não recebeu Ou o cliente Comprou e atrasou demais Ou pior de tudo Você não tem A justificativa Da entrada E da saída Desse dinheiro Que na maioria Das pessoas Já quebram Só por esse motivo Aí sim Então assim Não vale a pena Mesmo que você Venha ganhar muito dinheiro Esse dinheiro Vai acabar muito rápido E ele não vai ser O suficiente Nem sequer Pra você pagar O advogado E as ações Porque teve mais um detalhe Por exemplo Em alguns casos O que o Procon Condenava a gente A fazer o que? A devolver o dinheiro Do cliente em dobro E entregar a mercadoria Comprada em loja brasileira Então digamos Que a gente vendeu Uma televisão E ela custava 100 dólares na China A gente vendeu ela Por 700 reais Por mil reais Aí beleza A gente era condenado Em devolver o cliente 2 mil reais Não dizia que a gente vendeu por mil reais A gente era condenado Em devolver o cliente Por 2 mil reais E ainda comprar a televisão Na Casa Bahia No Ponto Frio Não sei aonde Que custava sei lá 5 mil reais E entregar pro cliente Então um prejuízo de 7 Numa venda de 2 E assim Com todo mundo acontece isso Eu não conheço um dropshipping Que deu certo Não existe Não dá certo Todos eles quebraram Todo mundo que tentar Vai quebrar Se você estiver pensando Que o brasileiro Tem um pouquinho de malícia Se você estiver pensando Ah eu vou fazer isso Eu vou levantar uma grana Eu vou rodar uns 10 meses Aí E depois Eu monto outra coisa Não vai por esse caminho Tudo que você conquistar Você vai perder Inclusive Você perde também Coisas que você já tinha E você também pode ter um problema No seu nome Seu nome ficar com problema Pra sempre Tá Então Segue o gordo Segue a dica Até o próximo carlog Drive log Sei lá Só sei que a galera Mandou inventar um nome aí Porque eles não curtiram esses vídeos Dizendo